Oi, meu nome é Giovanna. Meu nome é Manu. E esse é o Café Ministro. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouco da última parte da série de História da Estética, que é da Contemporânea. Contemporânea e Moderna. Isso. E a gente vai usar um vídeo base pra falar, que é aquele do cineasta... Frederic Douazan, que é um animador francês. É uma animação, o vídeo tem dois minutos e meio, mais ou menos. A gente vai deixar alguns trechos aqui. Chama como? Super Vênus. Super Vênus. E retrata a mulher no dia de hoje e como a estética cai muito forte em cima das mulheres. É a obsessão pela perfeição feminina que não existe, que nunca vai chegar, porque essa perfeição é construída pelos homens e por esse patriarcado no gênero. E retrata também como a mulher é vista como um objeto, né? Pra satisfazer cada vez mais as vontades. As vontades. Tem pouco peito, tem pouca bunda, aí o rosto não tá tão bonitinho. Aí ela vai mudando, tipo, durante o vídeo. E, gente, é chocante o vídeo. Ela vai mudando, mudando, mudando tudo nela. Até tem uma hora que ele pega e, tipo, tira o cérebro dela, assim, e coloca mais rosa. É, porque é justamente o que acontece, né? Tanto faz o que ela tá pensando. A questão é se ela tá bonita ou não mesmo. Isso. E aí, no final, ela simplesmente, tipo, explode. Porque não tem mais o que mudar. Não tem mais o que mudar. Tipo, o peito cai, o nariz que ela tinha feito, a hemoplastia, né? Tudo. Tudo cai. É, gente, é muito bom o vídeo. Tem que ver. Super Vênus. Tudo que a gente comentou até agora sobre o vídeo e sobre essa perfeição das mulheres não é da mulher só de hoje em dia. É da transição, desde o século passado até hoje, dessa obsessão contínua pela perfeição feminina. que é fruto do machismo. Vem pra quem não entendeu ainda. É uma coisa... É rebochadíssima. Não sei o que falar. Importante citar. Olha, né? Importante citar. Que isso tudo que acontece hoje, esse absurdo, é tudo alimentado pela mídia, né? Que quer vender e quer que o capitalismo dige. Então, tipo, é... Tudo bem eu enfiar a coisa na cabeça das pessoas, só quero aqui vender meu produtinho porque tá todo mundo cagando. Isso que a Gi falou sobre capitalismo é muito real porque a Gi mostrou um livro pra gente que é o Guia Prático do Feminismo, é isso? Guia Prático do Feminismo, que fala sobre quando as mulheres... É uma teoria da Naomi Wolf, eu acho. De quando ela saiu da... É esse livro. Quando as mulheres saíram de casa e foram entradas no mercado de trabalho, o sistema patriarcal pensou... Pensou, a gente precisa criar um novo sistema pra aprisionar a mente das mulheres. E esse novo sistema foi o da busca pela perfeição que... Não existe, não existe. Porque quando a gente falou no primeiro vídeo, né? Tudo é belo. Tudo é belo. A beleza é relativa. Então, é... E isso ficou na nossa cabeça, sabe? Exatamente. E como... Tipo, e foi tudo... Isso é tão... Tipo, a beleza é tão relativa que a gente gravou a primeira série... O primeiro episódio dessa série, mudou tanto de lá pra cá, gente. Tipo, é o que tá na moda na hora, entendeu? Exatamente. E é o que a mídia fala. Esse sistema de aprisionamento que a gente tá falando, ele alimenta muito a competitividade feminina e o capitalismo. E tudo... Porque tudo gira em torno realmente do que a gente falou, de vender. E tem até um livro que é o Caliban e a Bruxa, que fala sobre o surgimento do capitalismo junto com... E como isso fomenta muito o machismo, o patriarcado e a competitividade feminina. Que basicamente resume toda essa história da modernidade, contemporaneidade e os dias de hoje, né? Contemporâneo. Sobre essa busca pela perfeição constante também, né? Que acaba com a vida de todas as mulheres e mata mulheres todos os dias. Então é isso, gente. A gente vai deixar o link do vídeo Super Vênus na descrição. E a gente queria falar também que a gente vai mudar um pouco o... Formato do canal. Formato do canal. Vai entrar várias séries novas, vai ser maravilhoso. É isso aí. Então, até semana que vem. Tchau! Nossa, eu e o Manu viram igualzinho. Tô lindo. Ah, nossa.